oi gente, salve salve meus queridos, mas o que foi bismar, não pode imitar o giovane, meus queridos, é nois, então rapaziadinha naquele pique, gosto muito de giovane, naquele naipe, já ia falar pai, então rapaziada, pega avisão, a gente reagiu a música lá de tchau zai o ame, eu acho que assim se pronuncia, você lembra tchau zai o ame né, da menina lá, capiroto, demonio, os cara quase, eu lembro, amém, 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 então vamos, tá reagindo aqui a Rodrigozinho, tchau zai o ame, vocês falaram pra gente viajar mais som, então reagimos aqui, querem que a gente viaja mais som de tchau zai o ame, então vocês comentarem, mano, tem certeza que eu tô falando isso aí muito errado, mas é isso, primeira vez que no canal que eu fortalecer o corre, da mãe e do filho, cara, é mãe e filho né, já se inscreva, deixa o like, ativa a sinificação, segue no nosso Instagram, manda um beijo pra eu, agradece também do fundo do coração, todo mundo se inscreveu no canal, chegamos na marca de 89.100, isso mano é gratificante demais, tudo isso que a gente tá conquistando mano, todo dia somando assim, tá ligado, e eu tenho quase mil no meu, cara, quem puder já fortalece, lá também, o canal dela vai tá na aba de canais lá da família Tepinho, lá no canal de rap dela, vocês rirem um pouco, participar com ele, e é engraçado, porque ficando nos vídeos já tá da hora, troca, e é isso, vamos reagir agora sem enrolação, bora aqui, 3, 2, 1, foi. Meu pai mochi, quem paga agora sou eu, não me olha assim, ao menos tenho um breu, um cachorrinho e a raiva que Deus me deu, olha a poxita, hoje o tolo venceu. Vem de meu rim, olho e partes que eu nem te conto, pra pagar minha dívida, cala, meu voo é longo, nasci na miséria, vivo um eterno tombo, sonho em comer pouco gelé, é ter uma mina e pronto, mas banaca que eu já tô com, trabalho pra humanos que mais parecem os monstros, sigo trabalhando opos, matando demônios pra gerar dinheiro e quitar o peso dos meus sombros. Usando meu cachorro que é metade motosserra, sei que essa história estranha, mas demônios são comuns em guerra, desculpa fera, tudo dá uma bela merda, foi nessas trevas, que a luz cuspeu nas minhas pernas, quem clama a paz, eu sei que só fala demais, somos iguais, não ligo, não quero, então sai, achou que eu seria o herói daqui, da Shonen Jump, eu piso em heróis assim. Oh! Jens São Mann, cês pede por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho. Jens São Mann, cês pede por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo eu que mantenho. Antes de eu morrer quero abraçar uma garota, isso que eu sempre disse pro meu cachorro pochinta, conheci ele ferido no velório, tomo roupa esse dia foi sozinho. Mas esse seguiu minha vida, escutei que o sangue culete se tome do meu sangue Serei o seu amigo, não me abandone como já fizeram antes Me salve, eu vou salvar, contrato realizado Caçadores de demônio, Yakuza eu vou pagar A dívida do meu pai eu vou quitar, não importa qual trabalho Yakuza vai me dar, só tenho a perder o amigo que eu fiz O resto não importa desde que eu siga assim Mas foi de madrugada que eu recebi o chamado Demônio num galpão, preciso fazer o trabalho Meu chefe tava estranho, o silêncio só pensava Demônio em Yakuza eu caí numa emboscada Se fizeram um acordo com um demônio zumbi Traz o caçador contigo e vou trabalhar pra ti Mas todos foram enganados e claro eu me enganei Queria uma vida de descanso mas na morte eu virei Jay Salman, cês pedem por que? Posso salvar teu dia mas teu medo é o que mantenho Jay Salman, cês pedem por que? Posso salvar teu dia mas teu medo é o que mantenho Jay Salman, cês pedem por que? Posso salvar teu dia mas teu medo é o que mantenho Jay Salman, cês pedem por quem? Posso salvar teu dia mas teu medo Jogando no lixo e parça o bicho que eu menino já não tô mais vivo Só lembro do grito meu sangue latindo os vindo chamando e ouviu o paraíso Eu vejo do karma, vejo desgraça e viro da franca na ponta da faca Boca quase perdi minha alma só que eu sei que eu só cuide meu parça Bochita, minha vida é tua para você realizar meus sonhos e também as minhas dadas Mas foi quando eu percebi que a consciência eu recobrava Bochita deu coração pra eu viver uma nova saga Vira meu demônio e meio o que compõe no peito a corda da serra A cela que eu prendo como no fundo olhei pro carrasco claro Demônio zumbi com uma horda ao seu redor e acusa velho até mim Todos mortos ficam as preocupações não é preciso Puxa a corda do meu peito e virei um demônio lindo Serra acima e serra só Eu te dou um jeito somente e terra acolha igual proteja o seu pescoço Eu tava de com tudo foi quando me apareceu Uma garota caçadora de demônios como eu Só pude pedir um abraço Eu tava com tanto medo ela me abraçou com força Só que eu nem tava morrendo ela me sussurrou Te mato aqui você vira meu cachorro Eu perguntei o que ganharia com isso Eles prometem que eu teria todo dia Pão com geléia e citar um cafezinho Olha Bochita tô vivendo um sonho Emocionado me entreguei de coração Sei que as vezes pareço um tanto medonho Mas foi assim que eu entrei em ação sendo Quem sabe, cês pede por quê? Posso usar pra teu dinheiro mas tem medo que morrer Quem sabe, cês pede por quê? Posso salvar teu dinheiro mas tem medo que manter Chainsaw Man, cês pede por quê? Posso salvar teu dinheiro mas tem medo que manter Chainsaw Man, cês pede por quê? Posso salvar teu dinheiro mas tem medo É Chainsaw Man? Mudou agora o beat? O que é aquilo do peito? Mudou? Mudou o beat Ai que troceteio Faz falta ter um coração em meio a esse caos O papo de devorar a si pra conhecer o mal São como sonhos Algo raso tipo que nós somos Verdade Meus amigos O que vocês chamam de demônios Apaixonado pela forma como me controla Sou sua espada, sua serra, por que não pistola O que você quiser eu faço, eu já não tenho medo Qualquer coisa é um degrau pra quem debaixo veio Caraca! O que você quer dizer? Contratos à parte eu amei Conhecer Contratos à parte eu amei Conhecer Contratos à parte eu amei Contratos à parte eu amei Contratos à parte me tornei O maldito como Xim Salmei Caralho O maldito como Xim Salmei Para de falar esse nome dentro de casa, menino Mano, que bagulho brabo Ai, foi meio, esse aí foi meio fã Me lembrou muito a Kamaitachi, você lembra do Kamaitachi? Não, não lembro do Kamaitachi não Kamaitachi não, Kamaitachi é uma parte feia não Caraca, não, Kamaitachi é contato tanto, bagulho macabro Aquele bicho é meio sinistro, né? Negócio de Xim Salmei Mano, mas tem história pra cara, que o moleque vendeu o rim, perdeu o pai A menina é demônio, deu coração pra ela Ele deve ter prometido muitas coisas Por isso que essas coisas assim, eu não brinco com isso Cara, que mangá doido, tá ligado? Eu não assisto A galera falou pra gente reagir mais com tudo Ah, vocês são tão queridos, né? Pra mim reagir Então, o primeiro que a gente viu desse negócio aí, desse anime Foi da menina, do demônio, você lembra? A menina Aquela lá que come gato, come essas paradas, tá ligado? É, e eu lembro desse cara aqui Eu não falo de um cara, mas eu não falo de um cara, mas eu não falo de um cara gigante Ele tem mão O cara é mó estranho Não Mas cadê os olhos dele? Então, não tem jeito de usar para nada Não, no caso, se ele for te beijar, ele vai te faquear, né? Não é um beijo que você toma Você toma uma faca Passa longe, gente Passa longe Namoraria com esse cara bonitão? Não, não Se imagina ele na farofa da GK Você nem quer isso, tá ligado? Mas caralho Você não conhece a farofa da GK? Não, é do não Gente, vocês conhecem a farofa da GK A farofa da GK tá bombando, acho que é três dias de festa Ninguém conhece isso Dois a três dias, eu acho, de festa Mano, mas muito bravo, parabéns, é Rodrigo Bom nem conhecer, porque não é pra sua idade mesmo, não Você é baile fã? Nem pra de vocês, não Parabéns aí pra todo mundo aí que fez parte do projeto, tá ligado? E o iniciozinho, no caso, foi o Matosinho, se eu não me engano O Matosinho, não sei se você lembra dele, a gente reage bastante o vídeo dele Agora o refrão da outra, da primeira música Chais, oh man, vocês pedem por quem? Posso sempre ter o medo, mas ter o medo eu retenho Chais, oh man, vocês pedem por quem? Posso fazer sei lá o que, mas ter o medo eu retenho Mano, ficou bravo, é que ele repete quatro vezes, tá ligado? Ele fica assim gravado na mente, tá chiclete mesmo, tá ligado? Muito bom Parabéns pro projeto em si pelo Rodrigozinho aí, mano Questão de letra, mixagem, misturização, tá perfeito isso aí, mano Instrumental também, parabéns ao produtor musical Em si que trampou aí, tá ligado? Edição, eu cuto bastante esse estilo de edição Única do Rodrigozinho Ele lança logo na frente, já vem por baixo da edição, tá ligado? Tipografia assim, acho muito único a edição dele, tá ligado? Ficou o bagulho muito bravo Parabéns aí, Matosinho, o futuro é pica, moleque Pegou a referência E é isso, até a próxima, até a próxima Pra que você tem que finalizar vamos nessa palavra feia? Porque ele falou isso aí Porque eu não gosto, você não é cada um na sua vibe Vou falar a última parada aqui pra vocês, tá ligado? Mano, o Seja Membro tá com preço da horinha Tá por 2,99, quem puder se tornar membro do canal Tá ajudando bastante, beleza? Só quem puder, quem não puder tá suave, mas como se puder Manda um beijo pra eu, tá bom? Vai lá no meu canal também É isso, valeu nois, canais aí na, nos canabas canais Tem o meu canal de ex, tem o canal dela Tá bom lugar por aqui É isso aí, na pancetinha, valeu nois, vamos Amém O que é metade motosserra, sei que essa história estranha Mas demônios são comuns em guerra Desculpa fera, o mundo tá uma bela merda Foi nessas trevas, que a luz cuspiu nas minhas pernas Quem clama a paz, eu sei que só fala demais Somos iguais, não ligo, não quero, então sai Achou que eu, seria o herói daqui Da Shonen Jump, eu piso